A CIDADE NO BRASIL Mãe Elisércia, coloca no vaso pra mim, elas são lindas, né? São, são lindas. Liguei algumas vezes pra você hoje pra lhe falar, mas na hora perdi a coragem, então preferi escrever. Paula, ande depressa, corra. Seu marido já apresentou a família a sua nova mulher? Salva seu casamento, ainda está em tempo. Uma amiga sincera. Seu marido já apresentou a família a sua nova mulher. A Rafaela. Ela vai me dizer se isso é verdade ou é trote. Oi, Roselia. Oi. Dona Marta abriu pra mim. Assim quando sua mãe chegar, já vai encontrar tudo limpinho. Ah, é legal, ela vai adorar. Ah, vai. Preparar os ingredientes. Pai, Bruno, eu não acredito que você está pensando em almoço depois daquele café da manhã na sua avó. Joyce, você só comeu besteira lá. Tem que se alimentar direito. Oi, licença. Oi. Por favor, a Rafaela, ela ainda está aí? Não, não. Ela já foi pra casa. A senhora imagina que deu mó confusão aqui. O Renato e o Bruno brigaram. Briga feia. Aí foi todo mundo embora. Acho que agora é só amanhã. E o seu Mauro, ele ficou com a pressão alta. E a dona Rafaela ficou bem preocupada, viu? Obrigada. A Rafaela está aí? Está, está lá no quarto. Sozinha? Está sim. O seu Mauro foi andar com as crianças na praia, ele não passou muito bem, aí foi caminhar um pouquinho. E a Olga? Ela está descansando. Ótimo. Paula? Oi. Vamos lá. O pouco que eu sei, eu vou ensinando a você. Quando nós duas empatarmos nas nossas ignorâncias, fazemos um curso juntas. O que é que você acha? Eu acho ótimo. Então, ó. Começando. Eu sei que ele esteve aqui com outra mulher. Eu não vou matar ninguém, Rafaela. Mas você... é a mulher. Compreende que eu tenho o direito de defender meu casamento. Ele está naufragando. Ele está naufragando. Mas ainda tem um bom pedaço fora d'água. Não é nenhum Titanic, não. Quem sabe? Ainda não há tempo de salvar essa relação. Você não gostaria de me ver novamente com o Carlos? Você sabe que sim, Paula. Então, Rafaela. Tudo bem. O Carlos esteve aqui, sim, com essa... Essa mulher. No jantar do meu aniversário. Quando você ligou, lembra? Ela estava aqui. Rafaela. Me diz. Vai, Rafaela. Eu só conto com você no mundo, por favor. O nome. Só o nome. Qual é? É Helena. Helena. Helena.